Olá, seus pokós! Todo mundo com fome aqui para comer uma grande pizza! Eu vou pedir, ô idiota! Por isso que eu tô começando esse grande vídeo! Olha, olha... Vai, pra lá! Eu vou falar com o gordinho! Cadê ele? Cadê ele? Boquinha? Você quer pizza? Duas! E deixa eu falar... Vou pedir pizza agora! Quantas? Cinco! Mais doze! Só pro boto! Estrogonofe de carne! Estrogonofe de carne? Rapaziada, eu vou pedir uma pizza deles! Você quer de quê? E uma doce! Doce, estrogonofe... Calabresa, frango, mussarela... Eu quero pedir doze pedaço! Doze pedaço, Thiago? Eu quero pedir o pedaço, Thiago! Tá bom! Tá bom! Eu vou pedir o cardápio inteiro de pizza, então! O quê? Vou fazer isso aí, então! Vou pedir o cardápio inteiro de pizza! Mentira! Vou fazer isso, mano! Vai ser o vídeo de hoje! E meus amigos, mano! Pode começar mais um vídeo pra vocês! Aqui, mano! No canal do Other Heart! É o seguinte, rapaziada! Hoje, mano! Vai ser a noite do pijama, rapaziada! A noite está apenas começando! A gente pulou na piscina já! E agora a gente vai pedir pizza! Thiago! Mano, eu vou pedir o cardápio inteiro! Porque até a rapaziada escolher o que ela quer comer, eu acho que vai ser muito da hora pedir todas as pizzas do menu, tá ligado? Bom, rapaziada! Mandei mensagem aqui já pra ela, ó! Oi, Leo! Quanto que são pedidos, por? Estamos atendendo uns de cinco, né? Perguntei se estava aberta a pizzaria aqui de Porto Rico, porque às vezes ela fecha, então... Mano, tá aberto! Eu vou pedir a pizza agora! Oi! Tudo bem? Hahaha! É o seguinte! Meus amigos morrem de fome, eles querem tudo G, da maior que tem, e eu vou querer uma de cada! Uma de cada uma, e eu vou querer uma de cada! De calabresa pode ser duas, tá bom? Mas eu vou querer o menu inteiro, tá bom? Muito obrigado! Beijo! Promessa de romance! Ô, rapaziada! Tampé de fazer um pedido aqui no WhatsApp, eu pedi uma de cada mesmo! Deixa eu ver! Ô, tá aqui, ó! Pensa agora! Pensa agora! Pensa agora! Pensa agora! Pensa agora! Pensa agora! Pode ser! Pode ser! Vai ter uma de cada, Dani! Olha como você... Mano, eu pedi uma de cada! De todas! Não vai ter briga! Eu tô com fome! Não tem briga! Olha o pancinho da gala! Tem briga! No final, o Renato come tudo! É verdade! Foi por isso que eu pedi uma de cada! Vamos ver quem ela vai responder? Eu acho que ela vai pensar que eu tô brincando! Tira! Eu acho que eu vou ligar pra ela! Vou ligar, rapaziada! Porque eu acho que vai ser melhor! Oi! Tudo bom? Tudo bem! Tem muita gente aqui na Casa do Lago! E a gente vai pegar... Eu tô te ligando porque vai o que você pensa aqui na verdade! Mas eu vou pegar uma pizza de cada uma do menu! Vou querer todas as pizzas que você... O cardápio inteiro! O cardápio inteiro que você tiver aí! Dá quantas pizzas mais ou menos? O cardápio inteiro! Deixa eu contar pra vocês quantas pizzas que dão! Tá bom! Tirei! 21 pizzas! 21 pizzas?! 21 pizzas é bom? Rapaziada, é o seguinte! Cabe... Cala a boca, ô! Acabei de pedir 21 pizzas! 21 pizzas! 21 pizzas mesmo! É 21 pizzas mesmo! O menu inteiro, né? É... Que só tem... Olha! Só tem mordifome aqui, ó! Não! Alô! Alô! Quanto que vai dar? 21! O menu inteiro! 20! O menu inteiro! É! Tá bom! Pode deixar, Boto! Pode deixar, Boto! Pode deixar, Boto! Não vai... Não vai fazer, ó! Vegana! Com você! Cinco palminhas! Ele é só um pouquinho! Tá! Mano, eu pedi 21 pizzas pra gente começar a empurada inteira! É pizza aí, mano! Três! Três só eu como! Três? Três pedacinhos! Três pedacinhos? Ah, mano! Eu acho que vai dar, né? Daí vai ser uma pacada! Querei que ser um super-herói pra comer todas essas pizzas! Ô, Boto! Eu duvido você comer um monte! Oi? 1.050? Tá bom! Tá bom! Eu vou passar no cartão do meu amigo Renato Garcia! É sério! Então tá! Beijo! Tchau! Beijo! Tchau! Até já, já! Eu vou buscar, hein! Beleza! Beijo! Beijo! Ô, Thiago! Ô, Thiago! Ô, Thiago! Ei! Na hora de ficar pronto, me ajuda a pegar o cartão do Renato e ir lá comprar e vai lá buscar! Ei, eu sei assim também! Sabe? Todo mundo sabe! Ah, velho! É um topo! Você quer que eu vou com você? É! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Eu vou! Como que eu vou trazer 21 pizzas? Ué? Vai precisar de muito mais gente! Ai, ô, fudão! Sai fora! Vai, ô! Eu tô de dieta! Sai fora! Eu comendo quatro só! De quatro são quatro pizzas inteiras! É isso, rapaziada! Vai na piscina! Ai, o boto vai comer umas quatro, cinco! Ó, o boquinho! Ninguém nem tá vendo você não, ô, seu tonto! Rapaziada que só tem o Julinho, Julinho! Acabei de pedir o menu inteiro de pizza! Deu 1.080 reais e uma de cada! Todos os sabores! Nossa, cadê então? Não, já já, né? Vai ficar pronto agora! Vai demorar um pouquinho! Corre! Mano! Vai ser gostoso, rapaziada! Pedi uma de cada! Mano, pedi uma de cada! Agora é só esperar chegar! Mano! Que bidão, mano! Que bidão! Ó, Julinho! E eu vou pegar o cartão do Renato ainda! O quê? Não, vou pegar! Não sei se ainda! Mas até ficar pronto eu vou achar! Ele acabou de subir pra pegar a roupa! É, eu acho que ele vai tomar banho! Na hora que ele tomar banho ele pega! Mas ele tá violando as carteiras do meu! Ô, essa aqui é a carteira do Renato? É! Aqui, ó! É essa aqui mesmo? Essa aqui, ó! Ah, então já vamos pegar! Ah! Pera aí! Pera aí! Também não pode mostrar! Tá ligado? Mas é, ó! Renato não é o Greg Garcia! Não, moleque! Só vou mostrar só pra ver que não é mentira! É! Tá, tá, tá! Tá, tá! Tem que colocar! Cuidado! Aí, boa! Coloca o sapete aqui, ó! Renato! Oi! Renato, pedi todo o cardápio de pizza, nego! Quantas flits deu? 21! 1.080 reais! Tá louco! Pra que é tudo isso? Mano, pra todo mundo! Temporada inteira! O boto falou que vai comer umas 8! Diado! Mano, vai sobrar! Por que que você faz? Não vai, mano! É uma pra cada! Diado! Cinco pedaços! Quatro pedaços pra cada um! Então... Deixa comigo, filho! Deixa comigo que eu sei que eu faço, tá? Deixa comigo que... Vai que eu pediu só o bichão, mano! O pai que vai pagar, filho! Pode deixar! Que pai? Eu? Hã? Como é que não? Deixa eu ver se o cardão está apagado! Hã? Deixa eu ver se o cardão está apagado! Eu tô indo pra lá buscar já! A pizza não é pastel pra ficar pronto rapidão assim! Segura! Ai! Aquela vez que o Teco saiu pela e dentro do quarto do Thiago, do... Do Léo, você lembra? Oh, mano! Aquele dia foi legal, mano! Eu peguei ele! Aí na hora que ele foi me pegar, ele saiu correndo! Que? Ele saiu correndo? Hã? Ele não queria pegar? Não, só que... Vixe, a polícia entra de choque! Rapaziada, brincadeira, mano! Seguinte! Estamos indo lá pegar as pizzas, já tá pronta! Ela falou que era mais sócio a gente buscar porque era muita pizza, tá ligado? E o cara tinha que fazer duas viagens! Eu ia ter que fazer umas três viagens! Você comprou? Meu Deus do céu! Eu fui no fim dele! Vai matar eu aqui, caralho! Mas eu tô indo! Eu tô do lado de cá! Então! Oh! É... Nossa, viada! Eu vou pegar pra escolher! Olha o nome desse cartão aqui! Ele pegou o cartão do Renato! Você sabe quanto deu? Hã? Mil e alguma coisa! Que eu esqueci! Tá bem que tem limite, né? É! Não passa que ele sobe! Ele tá pagando e nem sabe! Minha carteira eu não trouxe, não! Nem eu! Não, nem eu! Eu só peguei aqui o cardão dele! Eu nem sabia disso aqui! Tem que virar aqui agora! É! Vira, vira! Vira, vira, vira! Chegamos! Oi, moça vira o Cruze! Oi, moça vira! Oi, moça vira! Mas a casa é escondida! Deve ser aqui, ó! Nessa casona, né? Pra ter vendido vinte e uma pizza numa vez, ela deve morar na casona! Chegou! O Thiago chega no meio da rua e buzina! Abre a caçamba lá pra pegar as pizzas! A mulher que abria... Abre a caçamba! Deve ser essa aqui da esquina! Chegamos! Rapaziada! Chegamos! Olha o tantão de pizza que tá aqui! Misericórdia! Tá tudo bem! Olá, meu filho! Ai, meu Deus! Olá, meu filho! Oi, Thiago! Ô Thiago, abra a caçamba aí! Ô Thiago, abra a caçamba! Que ela deixou tudo separada já! Mano, muito obrigado! Não era pra comer a pizza, deve estar deles! Obrigado só! Obrigada eu, amor! Ô, deixa eu pagar o C! Ô, peguei o cartão do Renato! Ele aí, sabe? Ele tá pagando toda a pizza pra nós! Mano! Ô, tem mais pizza aqui em cima! Ô, qual que é a senha do cartão do Renato que eu esqueci? Tá! Ó, só não... Mostra a senha, mas depois... Mostra o nome dele mesmo! Isso aí no papel! Tá bom! Ó! Vamos ver se é escrito o nome dele aqui no papel? Tá bom! Aqui, ó! Olha aqui, olha aqui! Ó! Renato... Mene Garcia! Ninguém viu nada, mas dá o cartão aí, vai! Tá, tá! Gente! Passamos! Será que o Renato deve chegar no celular dele? Hã? Ah, não precisa da minha via não! Obrigado, hein! Tchau, tchau amor! Valeu! 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 Fala pra vocês, se mandar as pizzas no Motoqueiroangerели fries que empinam não vai chegar do jeito que vai chegar lá! Pois é! Paty! Por que você colocou as pizzas desse jeito? Eu? Por que... Tá louco! Olha! Eu sou rosa, esse cara jogou a pizza lá atrás, só! Tchau, gente! Tchau, tchau, gente! Tão dando tchau pra rapaziada! Que que ela falou, alei, aleiii! Mano que cheiro bom de pizza! Mi um elementary roteiro pra cima! porque ela é pequena rapaziada a rapaziada caiu gente calma vou só pra vocês gente joga uma araninha aí boquinha de que que você quer? não qualquer uma, abre aí abre sortida aí, presunto e queijo? é pode ser se cair um pedacinho aqui dentro desse carro aí eu vou meter a mão na cara você leva no costa, alho, alho poró nossa, botei a bola na camanete é doce, pega outro não assar não tem tanta pizza tem 500 pizzas aí tem 21 tem todas as pizzas, pega uma aí cuidado, frango com goiabada dá essa aí carai nossa, vamos ver se tá bom não, 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 certinho me dá uma aqui já vamos machigando tá legal também tudo pelo vídeo rapaziada vocês estão gostando? tá gostoso tá gostoso claro que eu vou passar esse vídeo aqui mano a parte da tarde, na hora do almoço pra vocês tá boa hein mano ainda vai comer pizza mano todos os dias do... mano é pizza em misericórdia humm humm mas por que você jogou desse jeito? caiu mas ali, por que você jogou desse jeito? mas que tonto mas vamos chegar em casa, o moleque deve tá com fome você acha que eu sou tonto né é tá bom é, então tá bom eu acho que eu vou deixar umas escondidas eu vou comer amanhã cedo não, mas não tem como comer tudo hoje né eu acho que ela tá todo e agora que eu boto começar a comer é verdade rapaziada, segurou o quebra-mola aí ó viu? humm gente vamos chegar em casa vamos comer mais e o melhor de tudo que a gente tava de nosso amigo feliz e o Renato nem sabe o que foi vamos guardar um dele 10 e 10 você tá guardando com o Renato? tá comigo bora segura aí rapaziadinha chegamos mano chama vamo ti mano olha tanto de pizza a mulher aqui bota aqui em cima o que você vai tomar ó bota tudo aqui em cima o que você vai tomar você quer que eu filme? você tá levando? não vai não, vamo levando sim e aí rê vamo comer? mano, vinte e uma oque? acabou de vir aqui 1080 no meu cartão vamo comer vamo logo rapaziada, chegou a pita pra caramba o Renato que pagou uhuuu dame um cartão aí o Thiago, ta com o Thiago, ta com o Thiago ta com o Thiago, ta com o Thiago pega, pega lá, chegou não, não, não ta comigo não Léo, cadê? Aaaaah, eu pinto! Achei viado tá arrancando sabia viado mano do céu, vamos com a minha rapaziada bora, 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 bora todo mundo mano do céu, tem pizza pra caramba você ta maluca meu iPhone branco ué, ta doido rapaziada do céu chegou pizza com força mano mano, eu comprei todas as pizzas todas do cardápio, todas mano todas as pizzas rapaziada do céu todo mundo atacando mano eu perdi todas as pizzas de Delis mano tem mais ele em cima, deve ser doce gostosinho? o 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